Caralho, velho, é o tanto de maestria que você tem com a parada. Eita porra. Você achou que é firme, né? O Juninho tá desenvolvendo o desenvolvimento ali, hein? Que perrengue. Papo reto, Suzy. Ó. Se o Juninho soubesse as propostas que eu já recebi. Pior que eu imagino propostas mesmo aqui, galinho. Tá ligado? Tô ligado. Mó escândalo de propostas que eu recebi, Vieto. Presta atenção, galinho. Olha aí, ó. Mata as máquinas aqui. Pega legal aí, que eu vou pegar aqui em cima. Tô conseguindo pouca box, né? Vou só correr deles, tá? Boa, também vou pegar outra planta, né? Pegar outra planta e aí você tenta focar o Malzahar. Nossa, que esmerda. Pior que o combo desses dois aqui é embaçado, tá, tio? Tô preso aqui, mano. Tô presão aqui. Você pula pela parede? Pulo. Pulo. Vou pegar a fruta aqui, mano. Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Tá demorando a nascer. Ó, trolou. Nossa. Mas e aí? É assim mesmo, é assim mesmo. A gente é nível 6, pô. E sobe. Tá de boa. Tá de boa. Bom de dar, stronda. Pô, véi, não sei qual pegar, véi. Talvez colheita com o primeiro ataque. Acho que não é ruim, não. Bora. É nóis, Muguê. Tamo junto, viu, Pit? Até amanhã. Valeu a Gami também. Quem tá chegando lá, valeu. Tamo na saideirinha aqui, galera. Ou bobear, nós emenda mais um. Vai depender do Galinho. Ou de mim. Confesso que eu dei uma cansada também. Boa, Galinho. Boa, boa. Esse kite foi bom. Vou deixar a fruta. Gostou. Boa, deixou legal, Tung. Mas é que ele te deu o silenciar lá, pô. Aí você não conseguiu pegar. Eu peguei pra ele não pegar. Estou kidando. Vou bater nele, véi. Ele vai pisar na boxe. Ele vai pisar na boxe. Ou não, né? Tá cego, tá cego, tá cego. Fica com você isso aí. Vai matar o Galinho. Ah, tentei salvar. O importante é a vitória, irmão. Foi nice, hein? Que saideira, rapaz. Tá segurando noizinha. O 8 de nós trocou a ideia no finalzinho da live, pô. Faz que minha mão cansou um pouco de jogar. De interjogar. Chega uma hora que fica pá, né? Fica, mano. A stand inicia até ataca, pô. Sentando bem gostosinho. Aí essa é a hora que a gente vê um filmaço na live, tá ligado? Hum, saudade de ver um filmaço, né, mano? Saudade de filmaço, hein? Vamos ter que ver um pela Twitch Prime, mano. Não tem jeito. Vamos pra trás. Porra. Que isso, cara? Tomei todos os coquinhos aqui. Pega a fruta legal aí. Eu vou lá, hein, vir nele, tá? Vai lá. Caralho, que safado, né? Ó, o Jirinho tá pra estourar, ó. Estourou. É você isso aí? Era. Muito mais perdido que o Júnior. Mata esse pá. Vou pegar a planta aqui. Só corre. Ficou fodido, safado. E aí, põe com tudo. Ai, que bobo! Valeu, Zezo dos teclados. Obrigado pelos doze, viu, meu lindo? Valeu pela braba. Ó. Bararararã. Leandre. Soninho, né, Garinda? Tem academia. Você vai fazer outra refeição pra academia ou só o Eidá? Não, só o Eidá. Aí na volta eu como uns ovos cozidos. É? Ó. Curto o ovo cozido? Eu curto, mas eu vou de ovo mexido e tapioca. Bom também, muito bom. Muito bom. Chacoalha, 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 chacoalha. Pera aí. Por que o Eidá antes, senão depois da academia? Porque não tem diferença. Nossa, o cachorro deixou o cara fugido. Caralho, ele achou eu, ele achou eu. Caralho, ele não caiu no bait, mano. Mas acho que o Júri mata. Matei, matei. Pega a fruta que tem dos dois lados, tá? Caralho, a Maria de Ferro tá me matando aqui, que doidão. Você pode dar... Ó, morreu, morreu, morreu. Nossa, hein, que doidão. Caralho. Valeu, hein, Teus. Vambora. Ninguém do chat quer jogar um 2v2, não? E aí, galera? Alguém pra jogar 2v2? Dá o papo. Chacoalha. Uai, galera. Ou vocês estão certos ou o Paulo Muzi. Porque foi ele quem falou que não faz diferença. Ixi, galera. Ou o Paulo Muzi. Valeu, Radamoninho. Aquele fake, né? Aquele das bombas. O chat é foda. É foda, meu. Ela tá in, viu, pô. E acha que ela não tá vendo. Ixi. Nossa, ele ficou muito fodido. Morri, Spar. Agora eles estão bem low e tem bastante box ali. Acho que dá pra ganhar, velho. A fruta do Sul é toda sua. Sul, 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 sul. Sul de Daraxa. Sul de Daraxa. Nem precisa, né? Galinha, tá no deboche. Tá ligado? Pode. Brabo. Amanhã é Niver da minha amiga. Nayane, se eu acertar o nome da sua amiga, você dá 10 subs de presente. O nome dela é Yasmin com Y. Vê legal. Vê legal. Esse cara é muito maluco. Errou feio. Deixa eu ver. Vários, meu Deus. Quando o Major RD cantou essa, ele tinha 60 mil seguidores, né? Deixa eu ver quanto que ele tem. Começou, dog. Caralho, ele tá com 1 milhão e 400, velho. Foda, hein, velho. Muito foda, velho. Cuidado com os cocôs, velho. Nossa, eu pisei em todos. Minha vida é tipo isso. Ai, ganhei, morri, bota fé. Desgraçado. Eu pisei no cocô, velho. Ele viu eu ficando invisível? Como é que pode, velho? Merda, hein? Caralho, muito maluco. Mousa hair. Estamos quebrados, hein? É mesmo, Galinho. Enquanto você tá no mato, você pode andar invisível, sabia? É? Aham, você saiu da perma, hein, vi, pô. Verdade. Mesmo que eu tiver par do cara? Uhum. Sabia, não? Testa depois, sabe, você vê. No outro... Nesse mato dá, se quiser. Ai, ai, ai. Olha os cospetibus de raça. Tenta dar uns auto-ataquezinhos de Nelson, velho, nesse negócio aí. Muito chato, velho. Muito chato, mano. Cuidado com os cachorrão. Não pegou. Isso é ralado. Mas tá até que dando um dano legal, velho. Ó, cancelei ele, K-Box. Queimei até o final. Que droga. Tô aqui, Galinho, calma. Tem um ovo meu no norte ainda, mano. Consegui atrair eles pro norte pelo meio? Tá. Eu vou ganhar esse aqui ainda, confia. Eu confio. Ai, ele me acertou, velho. Caraca, quanto bichinho, mano. Esses bichinhos ferram com a cogumela. Que real é forte, hein, mano. Que doideira, velho. Ele ferra com a cogumela, mano. Ô, moça. Jogando. Vou aumentar essa aqui, hein. Vai, Vieno. Vai, Vieno. Vamos até o programa do Mailin, mano. O que que você fala? Ai, domingão não vai ficar de boa. Se apaixonar. Nossa. Que merda, hein. Ô, dá aí, dá aí. Tá, tá louco. Achei que eu ia morrer o cara... Matar o cara derretido. Como é que foi nada? Quase, hein. Vou fazer zonias, mano. Tá faltando zonias. Tamo na Berlinda, mano. Tá, não tá? Tá paia, velho. Vai dar certo, bora. Toma uma de base. Comprar o suco, mano. Não tem jeito. Loucura o que ela fez comigo. Sem medo de se apaixonar. Cama. Achei o do Marquinhos. Boa. Calma, Ronald. Ó. Ah, mentira que é o Iori que eu... Ah, mano. Mano, no sapato, hein, garoto. Ó, tomei R já. Sapato, né. Vamos que dá, vamos que dá. Se matar o Mozarro é nóis. Nossa. Matei, 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 matei. Cê morreu? Morri, morri. Tem planta norte e direita. Boa, ele ficou fudido com o Junior. A próxima nascer é a norte-esquerda. Mas não nasceu ainda. Vai nascer em três, dois... Ele não consegue pegar boa, Mark. Vale. Caramba, irmãozinho. Vambora, mano. Bora, mano. Você gosta, né, de interagir com os usuários, né? Pô, eu sempre dou maior atenção, é. Você é parceiro mesmo, dog. Compra vida se você tiver aí, garim. Bora. Vamos comprar. Vai ganhar mais três, cara. Bora, bora. Ah, você assiste, né? É. Dá pra vender a bota então, mano. Já vendi aqui, tô vendo o que eu vou fazer. Valeu, Nayane. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem vai ganhar lá, né. Vou fazer um Banshee, mano. E o outro não sei o que eu vou fazer, não. Eita porra. Você falou que vai fazer Banshee, véi? Banshee. Pensando em fazer pra não tomar IK pro Malzahar, véi. É, então. Eu tô com medo dele. Deixa eu ver se ele tem Void. Ele tem Void. Faz QSS. Mano, QSS não é ruim, hein, véi. O Mangual lá, né, pra vocês. Foi legal mesmo. Hum, não tá dando dinheiro. Uuuuh. Fé em Deus, mano. É o Darius e o Tio, mas esse daqui. Vambora, galinho. Quem vence tu é o melhor, véi. Let's get it. Eu botei zonias agora pro Darius. Lembra também de tentar usar zonias no R dele. Let's get it. Bora. Eu vou botar umas boxes menos óbvias, mano. Ó. Bichidog, você tem no solo, hein? Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Ó o Juninho, 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 ó o Juninho. Tô falando que tá de boa. Cuidado, cuidado, cuidado. Safe, tá safe demais aqui. Matei, matei, matei. Talvez eu morro, talvez eu morro. Mas eu vou deixar a boxe no chão antes. Eu morri, eu morri, eu morri. Vai pra boxe aqui em cima, galinho. Cocô embaixo e boxe em cima, hein. Relaxa, aqui ele já tá muito fodido. Ó, tem boxe na fruta também. Ó, é essa fruta, hein. Um, essa fruta tá perigosa, galinho. Não tá, não tá, não tá. Tá nada, tá nada. Quer flachar? Isso. Só jogar com as boxe, mano. Ô cocô, vai ter que ser seu cocô, viu? Nossa, galinho, boa sorte, irmão. É tudo ou nada agora. Nossa, ele vai ter que pisar em todos, ó. Quezinho? Sutaque? Tô com a... Nossa, boas olhos, cara. Caraca, ele não morre? Caraca, o cara tá morrendo, viado. Eita, porra. Como o cara cura. Caralho, estourou uns oito ovos no pé do cara, viado. NT, 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 NT. Meu Deus, dog. Caralho, que Darius duro. Minha família, velho. Marquinhos. Fala, galinho. Vamos indo nessa, mano. Um beijo pra você, um beijo pra galera. Bom descanso, boas festas pra todo mundo. Quem for transar com responsabilidade. Um abraço, tamo junto, família. Beijo. Valeu, lindão. Até a próxima, hein.